Eu, em todo o tempo, em todo o tempo, não estou tão bom, com todo o poder do que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quando você vai, que me guia, meu amor, com a escuridão, com a presença que me comporta, sim, que és meu Pai, que rico és, vivo a bondade de Deus, és fiel em todo o tempo.